Sushi! Sushi! Tudo bem, Duda? Tudo bem, cara. Sushi, dá uma olhadinha no celular, né? Tá ruim? Não sabia que você conhecia o Sushi. É, a dona Henriqueta é mãe do Estevão. E eu fiquei muito preocupada com o Sushi quando ela foi internada. A gente tá cuidando dele. Eu e minha tia, em casa. Você tem alguma notícia da dona Henriqueta? Pelo que eu saiba, ela ainda tá no sanatório. Mas eu acho que ela não demora muito a voltar pra casa. Tomara. Ele tá morrendo de saudade dela. É, a minha ideia era levar o Sushi comigo pra minha casa. Eu não sabia que ele tava com você. Gabriel, eu pensei muito em você quando eu fiquei sabendo da notícia da morte do seu tio. Sinto muito. Sei que você era muito ligada a ele. É. Tá sendo muito duro pra mim. Obrigada pelo carinho. Eu não sabia que vocês eram amigos. É. Nós somos. Nós somos amigos, sim, Sushi. Ah, mas eu fico muito feliz que você tá aqui na casa do Duda. É uma casa muito legal, não é? É. Onde é que você vai visitar lá, hein? Eu venho visitar. Qualquer hora dessas eu passo aqui. Tá bom? Você não vai me dar um abraço, não? Larga esse skate. Deixa eu me dar um abraço direito. Agora vai passear. Vai brincar. Eu fico muito tranquila em saber que o Sushi tá com você. Tá bom. Então... Então tá bom. Então eu vou indo. Tchau. Tchau, Sushi. Tchau. Você vem comigo aonde quer dormir. E tá muito bom, né? Não. Não esqueci nada, não. Esqueci. Ah, que verdade. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tô meio esquecido, só isso. Bora? Vamos. Meu Deus. Mas que que é isso? Que que é isso, rapaz? Volta pro seu lar, hã? Que lar? Que lar? Vocês sempre me enxotaram de lá, sempre me trataram mal. Meu lar é esse aqui, ó. É a rua, é a marquise, é a sarjeta. Ô, Foguinho, você falando uma coisa... Nossa, olha. Chega... Ó, parte meu coração. Uma ingratidão dessa, Foguinho. Você não faça isso. Porque, olha, eu fiz por você. O que uma mãe não faz por um filho, Foguinho. Fala. Fala, Sandrinha. Fala, Théo. Fala pra ele. Fala o que, mãe? Fala, menina. Fala o que, mãe? Fala se eu não preferia ele a vocês que são meus filhos disso aí. Fala! É verdade. É verdade, Foguinho. A mamãe sempre preferiu você do que a gente. Isso nunca foi um trauma pra gente. É. Sabe por quê? Que a gente também prefere você. É. Agora, ó. Parou com isso e vamos voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Não, 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 não. Não volto. Não volto. Não volto. Não volto. Eu sei que vocês só estão me tratando bem por causa da grana que eu vou herdar. É. É. Vocês estão pensando que eu sou burro, mas eu não sou burro, não. Você vai me desculpar, mas você é muito burro mesmo, sabia? Isso, meu. Você é muito burro de não perceber o amor que a sua família sente por você. É. Pois é, pois é. Não. Você vai fazer o quê? Você vai ficar aqui debaixo dessa marquisezinha? É. Dormindo em cima desse molde de papelão, é isso? Olha. Então tá, Foguinho. Eu vou ficar aqui com você. E eu também vou ficar aqui. E eu também vou ficar aqui. Eu também vou ficar aqui. Não, não, não. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta. Eu não vou perdoar vocês. Eu não quero mais saber de vocês. Me esqueça. Me solta! Me solta! Não! Não! Peraí, Foguinho! Eu tenho um cara de boba. Eu tenho um cara de boba. Será que não fui pra você? Eu fiz boba. Não fui pra você. Eu tenhoam um cara de boo. Obrigado.